Hallo, hallo, ihr lieben? E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre Präteritum. O tema da nossa aula, então, é o passado de três verbos. Do verbo gehen, que significa ir. Do verbo kommen, que significa vir. E do verbo sehen, que significa vir. Esses três verbos são verbos irregulares no passado. Então, eu quero ensinar para vocês como é que a gente conjuga esses verbos no passado de forma irregular, porque eles são irregulares. Aí tem dois passados em alemão, o Perfekt e o Präteritum. Hoje nós vamos falar sobre o Präteritum desses dois verbos. Quando é que a gente usa o Präteritum? Bom, a gente usa o Präteritum geralmente quando se trata de escrever. A gente usa o Präteritum mais na escrita, tá? Mas esses três verbos, especialmente, de vez em quando vocês ouvem ele, inclusive, na fala. É possível ouvi-los, inclusive, na fala, sendo usados nesse Präteritum aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com o Geir. O Geir significa ir. Então, o passado de Geir, né? Fui, né? Eu fui, ele foi, nós fomos, etc. E como é que a gente conjuga? Para o Ich, que sou eu, eu vou falar Ging. Ging. Ging significa eu fui. Ou eu ia também. Vai depender do contexto. Posso dizer? Gestern ging ich ins kino. Gestern significa ontem. Ging, fui. Ich, eu. Então, ontem eu fui ins kino, ao cinema. Para a gente conjugar o resto das pessoas, a gente vai pegar esse Ging. Então, você vai decorar sempre a primeira pessoa, que é Ich, Ging. Vai decorar sempre a conjugação da primeira pessoa no Präteritum, de qualquer verbo, tá? Regular, irregular. Decorando a primeira pessoa, você vai aplicar essa pessoa e colocar o finalzinho do presente. Por exemplo, o Du, que significa você, o finalzinho dele na hora da gente conjugar o presente é St. Se você ainda não viu verbos conjugados no presente, você não sabe disso. Mas a maioria de vocês que já viu aí, a gente vai colocar St, não é? Então, eu vou pegar o Ging, que eu aprendi lá no Ich, que eu decorei, e vou colocar esse T no final. Então, vai ficar Du, Gingst. Então, eu posso dizer, Du, Gingst, ins Theatr. Du, você, Gingst, foi, ins Theatr, ao teatro. A única exceção a essa regra que eu contei para vocês, que é pegar o Ging, né? Pegar o Ich ali, a forma do Ich e colocar o finalzinho, é o Es e Es, que é o ele ou ela, né? Elas e ou Es significam ele ou ela. No Präteritum, ele vai ser sempre igualzinho o Ich, então vai ser Ging mesmo. Ou seja, memorizou a forma do verbo no passado, no Ich, que aqui é Ging, você vai usar, você vai partir da seguinte questão. O Er, Sie, Es vai ser igualzinho o Ich. Então, Ich ging, An, Sie, Es ging. E todas as outras pessoas, todas as outras conjugações vão ser Ging mais o finalzinho delas do presente. Vocês vão ver nos outros casos. Então, Er, Sie, Es, Ging, eu posso dizer Sie ging zum Strand. Sie, Ela, Ging, foi zum Strand, a praia. Via, que é nós, eu tenho que colocar o que é o final? E, N, né? É o final do via, então vai ficar via Ging, via Ging, por exemplo, Am zon tak, Ging via in den park. Am zon tak, am zon tak, no domingo. Ging, fomos via nós. No domingo, nós fomos in den park, ao parque. Ia, que é vocês, finalzinho dele é T, então vai ficar Ia gingt. Ia, Ging, zum restaurant. Ia, vocês, Ging, foram, zum restaurant, ao restaurante. E o Z com letra maiúscula, que é o Z formal, né? Quando você fala você ou vocês, formal. Ou Z com letra minúscula, que é eles ou elas. A conjugação vai ser com E-N no final. Zingin, Zingin in the bar. Zingin, eles foram, ou elas foram, ou você foi, ou vocês foram, se for formal. In the bar, ao bar. E o common? Common significa vir. Então o passado vai ser eu vim. Você veio, e assim sucessivamente. Como é que a gente falou? Eu tenho que decorar a primeira pessoa. E a primeira pessoa do common é Ich kam. Com M no final, a gente tem que fechar os lábios para falar kam. Fecha os lábios. Então vai ficar Gestern kam ich spät na hause. Gestern, ontem. Kam, vim. Ich, eu. Ontem eu vim spät, tarde, na hause, para casa. Ontem eu vim para casa, tarde, né? Como é que a gente vai conjugar? Lembra que eu falei? O Erzies vai ser igualzinho. Ich kam, Erzies kam. O resto das pessoas, eu vou usar o kam, mas o finalzinho, que eu já estou acostumada a usar no presente. O du, que é você, o finalzinho do presente é ST. Então du kamst. Você veio. Posso dizer du kamst früher. Você veio. E früher, mais cedo. Você veio mais cedo. Erzies, ele ou ela kam. Então, Er kam noch später. Er, ele kam, veio. Noch, ainda, später, mais tarde. Então, Er kam noch später. Ele veio ainda mais tarde. Ele veio mais tarde ainda. Wir, que é nós, eu vou colocar o quê? O en no final. Wir kamen. Am Freitag kamen wir pünktlich. Am Freitag, da sexta-feira, kamen wir, nós viemos, pünktlich, pontualmente. Ia são vocês. E o ia, eu vou colocar o quê? Ter no final. Ia kamt. Então, eu vou dizer, ia kamt zu fuz. Ia, vocês kamt, vieram zu fuz, a pé. E o sie formal, que é você ou vocês, quando eu estou falando com alguém formal, ou sie, que significa eles ou elas, vai ser kamen com ele no final também. Sie kamen mit dem bus. Elas vieram com ônibus, no sentido de elas vieram de ônibus. Sie kamen mit dem bus. Elas ou eles, né? E vamos para o nosso último verbo do dia, que é o verbo sehen. Atenção para a conjugação, para a pronúncia, perdão, que eu não falo sehen, não. Se h é mudo, eu falo sehen, tá? Que significa ver. Ich, sah. Sah é o passado do verbo, que significa vi. Ou via, né? Dependendo do contexto. Então, ich sah, eu vi. Ich sah einen Hund, eu vi um cachorro. Como é que é a conjugação? Pro du, eu pego a forma do ich, coloco st. Du saßt. Du saßt eine Katze. Você viu um gato? Ou é sie ist, que é ele ou ela. Vou usar exatamente a mesma forma do ich, que é sah também. Sie sah ein Pferd. Ela viu um cavalo. Wir, com N no final. Wir sahen. Nós vimos. Wir sahen. Fila tier im Zoo. Wir sahen. Nós vimos. Fila tier. Muitos animais. Im Zoo. No zoológico. Ihr seid. Vocês viram. Ihr seid einige. Ihr, vocês seid. Viram. Einige. Alguns. E o sie formal e o sie plural. Também com N no final. Sein. Sie sahen nichts. Sie, eles ou elas, seien. Viram. E nichts, nada. Eles ou elas não viram nada. Sacou? Então é isso aí. Esse é o passado em alemão. Muito simples. O único problema é que esse preterto, a gente vai ter que decorar a primeira pessoa. Então decore que é ich, gin. O passado de gin é gin. O passado de komen é kam. E o passado de zin é za. Tá? Então memoriza só isso aí. E aí você já sabe a regra. O es, i, es vai ser igual ao ich. E os outros vai ser a forma do ich. Mas o finalzinho normal deles. No do é o st. No via é o en. No i é o t. E no zi. Normal e plural. En também. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente volta amanhã com mais aula. Esperamos que eu tenha mais voz amanhã. Das ist alles. Tschüss. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho pra receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita pra você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!